Esse é um agressor desde sempre, ele só tentou fazer aquilo que ele sempre quis. É isso mesmo Silvia, no caso a maioria dessas pessoas que tem esse distúrbio mental, esse distúrbio psíquico, eles não sabem a diferença entre o amor e a posse. Diante desse segundo sentimento que é a posse, eles acreditam que as esposas, que as companheiras, são propriedades deles e eles podem fazer o que eles quiserem. Inclusive essa dissimulação, que seria uma falsa comunicação de uma situação, para encobrir o tamanho da violência que ele infringiu a essa pessoa. Foi tão complicado, tão complicado, que até a delegada, a doutora Alana, saiu e foi pessoalmente ao gol verificar a situação, para você ver o estrago que ele fez nessa mulher. É isso que eu quero saber. Qual foi o ponto de partida em que se percebeu que não se tratava de um atropelamento? Então, quando eles chegaram, o acusado chegou com a esposa para pedir, no caso ali, todo o serviço médico, ele falou que tinha sido um atropelamento. Porém, a médica plantonista, diante da grande experiência que ela já tem em trabalhar nessa área, ela disse o contrário. Olha, realmente as mutilações, os edemas, os hematomas aqui, não configuram um atropelamento e sim a violência em relação à mulher. Meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente nublou essa mulher para não expor ainda mais essa vítima que já foi exposta a uma situação de tanta agressão. Aonde foram os golpes? Foi com qual tipo de objeto? O que ele fez? Então, isso a gente não consegue detalhar, porque a polícia técnico-científica é que vai tomar conta do caso daqui em diante. Porém, muitas perfurações, muitos furos na região do rosto, da boca e uma grande perfuração na região do pescoço. Isso que caracterizou realmente a tentativa de feminicídio. No caso, ele vai responder por agressão, lesão corporal e a tentativa de feminicídio. Meu amigo, então, na verdade, era realmente um assassinato, uma tentativa de assassinato? Porque a partir do momento que ele... e deve ser algo cortante, tipo uma faca, para tentar perfurar o pescoço dessa vítima. Você sabe me dizer quanto tempo de relacionamento, se eles tinham filhos, alguma coisa assim, passaram para vocês? Não, Silvia. Porque nesse caso aí, a atuação foi direta, né, em relação ao que aconteceu. Porque quando ele foi questionado pelas polícias, né, que estavam ali, na Guarda Civil, pela Polícia Militar, ele tentou fuga. Nesse momento, ele se entregou. Nesse momento que ele tentou ali fugir do local, para que ele pudesse fugir ali do flagrante, foi o momento em que ele realmente ratificou tudo o que a doutora plantonista havia dito, né, que era realmente a tentativa. Janil, se eu vou te falar uma coisa, volta aqui para mim, ô Joelson, eu quero fazer duas colocações que foram surpreendentes e uma salva de palmas, por favor, Antônio. Uma salva de palmas para essas duas situações que eu vou colocar aqui agora no balanço geral. Primeiro, eu até me arrepio de falar sobre, primeiro, o olhar amoroso, de compaixão, de respeito à mulher dessa médica. Porque ela poderia, como tantos casos que devem passar na mão, ela poderia ter acreditado, porque ela tem muitos serviços para fazer. Então, ela teve compaixão, solidariedade com essa mulher. Segundo a delegada que foi até o hospital para presenciar essa tentativa de feminicídio, porque em muitos casos, o normal é deixar a pessoa melhorar para que ela seja, então, acolhida durante um depoimento interrogatório. Eu não sei, a vítima estava falando ou ela estava inconsciente? Não, ela estava falando, só que em função dos ferimentos, ela foi poupada ao máximo, até que ela estivesse ali em condições de passar pelos procedimentos cirúrgicos também. Mas certeza, certeza que quando a delegada chegou e falou, foi o seu marido que fez isso, se ela teve força na fala, se ela teve força para gesticular, ela se movimentou dizendo sim, foi ele. E é nessa hora que é importante para ter a prisão, para ter a contundência de um inquérito policial, e para que isso chegue ao judiciário e não seja tratado como uma bobagemzinha. Porque essa mulher poderia estar morta agora, eu poderia estar dando a notícia de mais uma mulher foi morta. E vou falar a verdade para você, não estou sendo maldosa. Quando a gente fala que esses números de mulheres agredidas entram para uma estatística e viram número, não é à toa. Se você me perguntar qual foi a última mulher que perdeu a vida no estado de Goiás, eu não sei te dizer. Eu não sei, não me lembro o tanto de gente que é, o tanto de mulher que é morta. Então é assim, a gente tem que ter compaixão e que isso sirva de alerta para quando uma mulher chegar roxa, com o braço quebrado, uma perna, um rosto machuquei, ah, eu machuquei, um acidente, eu caí de moto. Preste atenção, em muitos casos o agressor vai estar junto para exatamente inibir essa mulher, coagir essa mulher, porque ela já tem pânico, ela apanha todos os dias, ela é agredida, ela quase foi morta. Talvez você fazendo alguma coisa, põe um bilhetinho e fala assim no documento para mim, escreva ela assim, você está sendo vítima de agressão, ela finge que vai escrever o nome, coloca sim, você segura o pessoal, segura o casal, chama a polícia, chama a polícia.